A Delegacia de Homicídios da Baixada está investigando a morte de uma jovem de 21 anos. O corpo dela foi encontrado numa estrada em Caxias, isso no último dia do ano. Vitória Henrique está ao vivo e tem as informações do que a polícia já sabe sobre essa investigação. Faixal e Priscila, a polícia continua investigando esse caso. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o corpo da Carla da Silva, de 21 anos, estava numa estrada em Xerém, Duque de Caxias. Esse corpo foi encontrado com três tiros no rosto, de acordo com a polícia civil. O tio da Carla disse que ela tinha dependência de álcool e também de drogas. No dia 30, ela estava bebendo com os amigos numa roda e no dia seguinte, último dia do ano, ela foi encontrada morta. Vamos ouvir então o que esse tio da Carla disse. Vamos ver. Como eu disse, a polícia civil continua investigando esse caso para entender o que motivou esse crime e também para esclarecer de fato o que aconteceu, já que a Carla da Silva, de 21 anos, o corpo dela foi encontrado numa estrada em Xerém, Duque de Caxias. E nesse corpo, a polícia civil informou que havia três tiros no rosto. Essa jovem, no dia seguinte, foi encontrada morta e no dia anterior, dia 30, quase último dia do ano, ela saiu para beber com os amigos. Amigos que ela já tinha certa aproximação, já conhecia, pessoas que ela já conhecia. E logo depois, um dia depois, menos de um dia depois, na verdade, ela foi encontrada morta, nesse dia 31, ali numa estrada em Xerém, Duque de Caxias. E a família, como a gente viu aí, está arrasada com toda essa situação, sem entender o que de fato aconteceu com essa jovem de 21 anos. Eu volto com vocês. Obrigada, Vitória. Obrigada pelas informações, 8 horas e 3 minutos. Obrigada, Vitória.